Passo tempo sem demora Quando não penso nas horas Os ponteiros do relógio Fazem voltas se não olho Mas quando acendo o fogo Para fazer um café Vejo o tempo parar Pra água ferver Parece nunca acabar Espera sem fim Seis e quatro, seis e cinco Seis e cinco, seis e cinco Esperando o apito da chaleira Vejo o tempo parar O tempo pirraça Quando é tarde no trabalho Quero que o tempo passe Os ponteiros do relógio Só me dão o tic-tac Quando eu encontro os amigos Para tomar um café A rapidez que não tinha Sem disfarça Parece brincadeirinha Pega, pega, quando para Olha as horas Para o tempo que me olha Espero ansiosa O tempo pirraça E se você anymore Ah, moça E se você é morta E se você morrer �шьe que você morrer Não sei se você morrer Parece que você morrer Ou você anymore Quindim, bombom, churrosho, bomba Quindim, bombom, churrosho, bomba Tchau, tchau.